Fala galera, beleza? Vamos lá pra mais uma aula de ArcGIS. Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como calcular a área de um raster, tá? Porque eu já ensinei, né? Se você for lá no nosso canal, tá? Do YouTube, eu já ensinei como calcular a área de um shapefile. Tranquilo, você chega, né? Cria uma coluna na tabela de atributos e aí você bota calculate geometry e calcula a área, tá? Pro raster é um pouquinho mais chato, porque a gente vai ter que transformar em polígono, tá? Pra depois calcular a área. A gente não consegue calcular a área direto. Primeira coisa, antes de tudo, antes de calcular qualquer coisa, você tem que definir seu sistema de coordenada, tá? E pra você trabalhar com cálculo de áreas, pra você não ter, tipo, imprecisão, tá? O ideal é que você esteja com o sistema de coordenada projetado, tranquilo? Então, ó, botão direito, vou aqui em propriedades, vamos conferir lá qual tá meu sistema de coordenada, eu vou aqui em coordinate system, sistema de coordenada projetado, ó, CIRGAS 2022S, tá? Projetado já na minha zona. Tranquilo, beleza. Então esse é o primeiro passo, conferir se você tá trabalhando com o sistema de coordenada projetado. Se você não sabe isso, tá começando agora no ArcGIS, não tem problema, entra lá no nosso canal do YouTube, tem uma live de como começar do zero, que eu falo, cara, é uma aula, tipo, maior, né? Que a gente deu uma, foi uma aula ao vivo, e ela é fantástica pra quem tá começando. Eu faço tudo do zero, toda essa parte de inserir os dados, toda essa parte de sistema de coordenadas, eu explico lá bem detalhadamente, tranquilo, galera? Então, beleza. Já vi meu sistema de coordenada, tá? Como projetado, show. Posso continuar. Eu vou usar como exemplo pra essa aula, o cálculo da declividade, tá? A gente fez aqui, usou a ferramenta slope, fez declividade, e aí imagina que eu quero saber desse município aqui, Timbéa do Sul, lá em Santa Catarina, eu quero saber qual a área que tem declividade acima de 45 graus, tá? Porque a declividade acima de 45 graus é a PP de declividade, né? Área de preservação permanente. Eu quero saber, dentro desse município, tá? Quantos quilômetros quadrados, ou quantos metros quadrados a gente tem de declividade acima de 45 graus. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é reclassificar. Por quê? Eu não vou ter que transformar isso tudo em polígono pra calcular a área. Pra eu transformar em raster pra polígono, eu não posso ter número real assim, tá? Eu só posso ter números inteiros, tranquilo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a ferramenta reclassify. Aqui, achei, ó. Tá dentro do special analysis, tá? Lembrando que pra você usar o special analysis você precisa estar com a extensão ativa aqui, ó. Então, você vai lá em customize, extensions, tá? E aí você ativa o special analysis, tá aqui. Beleza. Então, ó, vou lá, reclassify. Show. Eu vou arrastar aqui pra dentro, vai ser meu input. Valor isso mesmo. Agora eu vou aqui, ó. Ele já colocou os mesmos intervalos lá, padrões. Eu vou clicar em classify. Eu vou alterar aqui, né? De 20,43 eu vou botar 45. E eu deixo o máximo, tá? Beleza. Vou apertar OK. Aí eu vou chamar aqui, por exemplo, o primeiro, né? O que de 0 a 45, que não é app, eu vou chamar de 0. Tá? E o que é app, eu vou chamar de 1. Beleza? E vou mandar ele processar. Show. Ele terminou aí de processar, tá vendo? É... Já criou essa camada aqui de reclassificada, né? Então, o que eu vou fazer agora? Agora sim, eu só tô com valores inteiros. 0 e 1. Então, eu posso transformar isso em polígono, né? Então, qual ferramenta eu vou usar? Raster to Polygon, tá? Porque isso ainda não é um shapefile. Eu vou transformar em shapefile. Raster to Polygon. Beleza. Clicar aqui pra abrir. Quem vai ser meu input raster? Agora é esse último que eu gerei, tá? Depois de reclassificar. Beleza? Posso deixar tudo padrão. Vou apertar OK pra ele processar. Beleza. Ele terminou de processar, então. A gente vai perceber aqui, ó, que tem uma coluna, tá? Ele criou essa coluna grid code. O grid code, ó, quando é 1, é esse 1 daqui, tá? Então, 1 é app, 0 não é app, tá? 1 é o que tá acima de 45 graus e 0 é o que tá abaixo de 45 graus. Tranquilo, galera? Então, agora a gente tem que calcular a área, tá? O somatório da área de tudo que é 1. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer um filtro aqui antes, né? Um Definition Query. Então, eu vou ver aqui em propriedades. Vou fazer um filtro só pra aparecer o que é 1, tá? Então, Definition Query. E eu vou botar grid code igual a 1. Beleza. Apertar OK. Posso até desmarcar as outras camadas, tá? Deixa eu botar aqui vermelho, só pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Agora é só calcular a área, tá? Se a gente reparar, ó, ele já, como eu já tô com o sistema de coronada projetado, ele já criou essa coluna shape área pra mim aqui, tá? Só que, pô, dá uma olhada nesses números. Eu não tô gostando disso, não. Vou esconder, tá? Esses campos, ó. Botão direito eu vou botar turn field off. Vou desligar esses campos. E eu vou calcular eu mesmo. Até porque eu consigo definir, né, as unidades que eu quero trabalhar. Então, esconde os dois campos e eu vou criar aqui agora, ó. Botão direito. Edge field. Vou adicionar campo, tá? Vamos botar aqui área, underline, quilômetro quadrado. Beleza. Aqui o tipo eu vou botar float, né, que é o número real. Vou apertar, ok. Ele colocou aqui, tá tudo nu ainda. Eu clico com o botão direito em cima, ó. E eu vou aqui calcular geometria, tá? Calcular geometria. Como você tá com o sistema de coordenada projetado, ele vai liberar essas opções pra você. Aí eu só escolhi aqui, ó. Square kilometers, né? Kilômetros quadrados. Ok. Ok. Sim. Prontinho. Ele calculou, tá? Tá vendo que ele calculou pra todos. Agora o que eu preciso fazer é calcular o somatório, né, dessa coluna aqui. Então, o que eu faço? Ó, tranquilo, ó. Botão direito. Agora eu vou ver aqui, ó. Estatístics. E tá lá, ó. Ó o somatório aqui. Sum. Tá? Tá lá. 10.10, mais ou menos. 10.10 quilômetros quadrados. Então, já descobri que no meu município de Timbé do Sul, né, a partir lá do nosso raster de declividade, a gente tem de app de declividade, né, acima de 45 graus, 10.10 quilômetros quadrados. Fechado, galera? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com os amigos. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Já se inscreve aí pra receber. A gente manda... Cara, vídeo toda semana tem vídeo. A gente manda vários vídeos por semana. Tem live toda quarta-feira. É muito conteúdo gratuito de qualidade pra vocês. Então, entra no nosso perfil do Instagram, arroba Ambiental Pro. Se inscreve no nosso canal. Só pesquisar lá também Ambiental Pro no YouTube. Que vai ter bastante material. Acho que vai te ajudar bastante aí nos seus estudos. Fechou? Valeu, galera. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.